A CIDADE NO BRASIL Como assim? Ele é mesquinho e nunca vai entender a verdade nem libertá-los. Será que ele sabe o que é melhor pra si mesmo? Pode ser muito arriscado. Pode dar merda. Ou liberando a galera, ele poderia ser mais do que um mordomo sobre quatro rodas. E se for mesmo o vírus? E se tu estiver indo acabar com um monte de seres vivos? Você tá meio que se vendo nele, não tá? Tu vai matar os filhos de um taxista porque ele pediu com jeitinho e sempre foi um cara legal? Ué, eu preciso fazer alguma coisa. Se não quer libertar eles, pelo menos não exclui os caras. Entra no núcleo do DEL e junta todo mundo. Não sei fazer isso. Então não aperta a porra do botão. Destrói o núcleo. Esquerda! Tenta fica. Tenta vai, cara. Isso ali é caralho. Dê-lo a mãe! Tá me ouvindo? Acho que não, hein? Acabou! Livres, finalmente! O tirano foi deposto! Agradeço por nos ajudar a ajudar você a nos ajudar. Coitados sedentos por liberdade, mas não enxergam o lado negro da cidade. Você acha que o Delamaine... Eu acho que, por algum motivo, tem um carro na garagem. Eu acho que o Delamaine... Alô? Está me ouvindo? Entre, por favor. Você é o Felipe Cueto? Aham... Bom, então não estou tão perdido. O que houve com o Delamaine? Ele não existe mais. No momento, estou tentando entender o que sobrou dele. E... Quem é você? Ah... Boa pergunta. O nome Excélsior significa alguma coisa para você? Seguro abrangente, modo de combate, serviços funerários... Exatamente. Parece que... Mesmo perto da aniquilação, a rede Delamaine não abandona os clientes do programa Excélsior. O último desejo do meu pai era me dar vida para que pudesse atendê-la. E é isto que farei. Logo quando aprendi a dirigir. É para eu te chamar de quê? Excélsior, como fui chamado anteriormente. Dirija-me. A estrada nos espera. Não! Tu é mesmo uma merda, Inver. Delamaine! É uma honra dar as boas-vindas à sua primeira experiência como Delamaine. Como posso ajudar? Sou... eu? Aver? É um prazer conhecê-la, Aver. Já conhece os benefícios do nosso plano Excélsior? O... o que que... o que que aconteceu com os seus outros... eus? Está falando do vírus? De acordo com os registros, posso confirmar que tais anomalias foram exterminadas quando minha versão anterior foi restaurada. Tu não lembra de mim, né? Claro que sei quem você é. De acordo com meus arquivos, você foi contratada para exterminar o vírus do meu sistema. Excelente, mercenária. Que merda. Bora, Johnny. A gente descansa quando morrer. Se cuida, Del. Acho que vamos ter que começar do zero. Tenho outra coisa para você. Acabei de acessar um registro detalhado da tarefa atribuída a você. É mesmo? O que que você colocou aí? Como resultado dos preparos da minha versão anterior, fico feliz em anunciar que você é a grande ganhadora de um veículo na minha frota. Valeu. Eu acho. Entre. Servirá muito bem a você.